Lembra ontem que a gente noticiou sobre este caso, onde houve uma manifestação dos moradores, eles pediam ali que o prefeito autorizasse uma pavimentação, uma segunda etapa. Então essa manifestação a gente repercutiu ontem, os moradores reclamaram desta situação e agora houve uma resposta positiva por parte da prefeitura. Então a manifestação surtiu efeito realmente, eles protestaram e conquistaram a extensão da pavimentação da via prometida pelo próprio prefeito. Nesta segunda-feira teve início a primeira etapa das obras de drenagem e pavimentação da rua João Regis, no bairro Praça, em Tijucas. Entretanto, durante a manhã, um grupo de moradores expressou seu descontentamento diante da notícia de que parte da rua não seria pavimentada. O prefeito Eloy Mariano Rocha compareceu ao local atendendo ao pleito dos manifestantes. Ao dialogar com os moradores presentes na rua, o prefeito enfatizou a divisão de duas etapas da pavimentação da rua João Regis e declarou que a segunda etapa será realizada com recursos próprios. A medida visa garantir que toda a região seja beneficiada com a pavimentação, proporcionando condições adequadas aos residentes. Em uma reunião subsequente com o secretário de obras, Wilson Natalino Silvino, e o presidente do SAMAI, Luiz Rogério da Silva, o prefeito ratificou a autorização para a pavimentação da segunda etapa da rua João Regis.